Você vai ver na edição de hoje, Irmãos Juntos no Crime. Dupla procurada no estado vizinho do Espírito Santo é presa no leste de Minas. A ação mobilizou as forças de segurança dos dois estados da federação. Acidente gravíssimo no Vale do Jequitionha, caminhoneiro morre após caminhão que ele dirigia despencar de uma ponte entre as cidades de Berilo e Araçuaí. Vale do Aço violento, mulher de 29 anos é espancada até a morte. A crueldade dos criminosos foi tanta que eles ainda incendiaram os cabelos da vítima. E esse não foi o único crime registrado na região. E olha essa, mulher perdoa marido agressor e depois de três dias dentro de casa ele atira cinco vezes nela. Onde foi isso? Eu te conto nesta edição do MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste.